Meu nome é Pedro, moro aqui no Butantan, sou dono da Santana. Ah, eu já tive um Golf GTI, que eu entrei debaixo de um caminhão com ele. Tive um Voyage argentino, quatro portas. Tive um Gol Quadrado, que fui roubado também. Tive Siena, tive um Ford Ka rebaixado, também bati, porque eu sou meio sem juízo. E agora estou com essa Santana, Santana Quanto, GLS, completona aí. Ah, esse carro, ele é de um primo da minha sogra, e ele estava na rua já fazia uns quatro anos. Aí eu, o marido da minha sogra, acabou pegando ele, né? Mandamos fazer um motor e ele estava na garagem. Aí decidimos fazer isso daí, cortar o carro. Problema não, ele nunca deixou na mão, nunca quebrou nem nada. Acho que o maior problema é que eu não legalizei ele ainda. E eu tenho um pouco de receio de sair com ele e pegar algum comando, alguma blitz e prender o carro. Mas pretendo legalizar e deixar tudo bonitinho. Primeira modificação, todo mundo vê, né? Cortei a carroceria do carro. Era uma Quanto, agora virou uma picape. É o que chama mais atenção. Aí está com suspensão à rosca, tem... Troquei o volante, coloquei o da Saveiro Surf, os bancos concha, San Marino. Mas o que chama mais atenção mesmo é que ela está cortada. E... Mas eu pretendo deixar ela mais bonita ainda. Ah, ela estava na garagem, a gente decidiu cortar, levou em um amigo nosso. É... Levou em dois funileiros, na verdade. Um cobrou um valor muito alto. Aí levamos em outro, que é um amigo nosso. Ele acabou cobrando um valor mais barato. Mas o trampo não deixou de ficar bonito. Ainda falta dar o acabamento. E... Ah, demorou, acho que, se eu não me engano, foi 30 dias. Ele entregou o carro pronto já. Deu só um fundo mesmo no carro. Com uma tinta azul. Parece cinza, mas é azul. E ainda pretendo pintar, deixar mais bonitinho. Ah, não tem pior história. Com esse carro, eu nunca tive pior história. Nunca deixou na mão, igual eu já disse. É... Pra onde eu vou, todo mundo tira foto. Então, pra mim, não é pior história. Acho bacana até. Todo mundo pergunta. Eu paro no farol, motoqueiro. Outros caras de outros carros, para do lado. Polícia já tirou foto do meu carro. CT já tirou foto do meu carro. Ah, eu acho bacana. Ponto. Tipo, coisa pior que aconteceu, nada. Por enquanto, nada. Tomara que continue assim. Ah, eu vou em alguns eventos, né? Eu acho bacana, porque eu colei no evento, há um tempo atrás, do clube dos Santanas, dos Santaneiros. E eu encostei lá, e praticamente o evento inteiro foi em volta do meu carro, e ficou olhando, e tirando foto, e fazendo perguntas. Eu acho bacana isso. Eles dão uma atenção bacana, legal. E também, aonde eu saio, é todo mundo tirando foto. Uma vez eu postei ele no Facebook, começaram a mandar foto eu na Raposo, eu na Marginal, eu em um monte de lugar. E eu acho bacana isso. É um carro que não é novo, mas porém chama muita atenção. Às vezes dá um probleminha aqui, outro ali, mas erro de percurso é normal. Vender o carro, eu até pretendo. Há um tempo atrás eu estava precisando de dinheiro, postei ele lá, foi onde ele começou a ser mais conhecido. Eu postei ele num grupo no Facebook pra venda, e em dois dias já tinha mil curtidas. Então agora até estou desistindo de vender ele. Eu estou tentando, agora eu arrumei um serviço, estou mais tranquilo. Então eu pretendo arrumar ele, deixar ele o mais bonito possível, legalizar ele, que é a minha prioridade, pra eu poder andar na rua tranquilo. E BGT na veia, vamos pra lá. Tem outro carro? Ah, eu teria sim um carro mais novo, pra eu poder estar viajando. Eu sou casado, pra minha esposa mesmo ir trabalhar, ir pros lugares, eu tenho uma moto, mas eu que levo ela. Então, sempre é bom ter um carro um pouco mais novo, porque esses carros mais antigos, é pra andar só final de semana mesmo, é mais pra chamar atenção. Eu uso ele mais final de semana, ou às vezes está chovendo na semana, eu tiro ele da garagem, mas é muito raro eu tirar ele da garagem. Então pretendo sim, ter um carro um pouco mais novo, mas sempre rebaixado, não pode ter carro em pé não, tem que estar socado no chão, e com as rodonas, delay, tem que ser delay isso. Pra ter um carro diferente, pra quem quer ter um carro modificado, meu, vai lá, enfia a cara, faz o que você achar que você vai ser feliz. Não vai no que os outros pensam, no que os outros falam, porque o que os outros pensam, às vezes não é a felicidade deles, mas é a sua. Alguns falam mal do meu carro, mas eu sou feliz com ele. Então, muitos acham bonito, muitos acham feio, mas eu acho bonito. Pra mim, eu tô feliz com ele, pretendo fazer várias modificações ainda nele, mas sem deixar a aparência de original. Querendo ou não, ele tá cortado, mas eu não troquei frente, não troquei traseira, tá com as lanternas originais, pretendo deixar o interior painel original. E é isso, pra quem quiser fazer, meu, enfia a cara, vai lá e faz, não pensa muito, senão você acaba desistindo. E vai lá. Se der alguma merda no meio do caminho, carro, é um pouco caro, às vezes tem que ter uma condição melhor pra ter um, mas, querendo ou não, se você trabalhar e batalhar, você compra outro. Se quebrar, se zoar suado, isso e aquilo, a gente vai lá e arruma. Não tem problema. A gente vai lá e arruma. Gasta o dinheirinho? Gasta. Mas você vai ser feliz, pelo menos. Entendeu?